Cinco top ações de marketing digital que estão dando muito resultado hoje para qualquer tipo de negócio e são ações que continuarão top no próximo ano também. Se esse é um assunto que te interessa, já se inscreva aqui no canal, porque toda semana a gente tem aulas, dicas e muito conteúdo que vai ajudar você na internet a divulgar, a ter resultados com o seu negócio. Uma das ações é você usar o Instagram Stories cada vez mais. O Instagram Stories está dando muito resultado para várias marcas, tem várias empresas grandes fazendo publicidade no Instagram Stories e conseguindo muito resultado. Os usuários do Instagram estão dando muita prioridade nos Stories das pessoas que eles seguem, das marcas que eles seguem. Então o Instagram Stories tem muito engajamento, tem muita audiência e tem muita entregabilidade também. Então aproveitar essa ascensão do Instagram Stories nesse momento e continuar aproveitando isso para o próximo ano é uma estratégia que você deve aplicar no seu negócio cada vez mais, porque com certeza isso vai te trazer melhores resultados. Uma outra ação é você usar e abusar das transmissões ao vivo, das lives. E isso em várias plataformas. Você pode fazer live no Facebook, no Instagram, no YouTube. Essas três plataformas você consegue fazer transmissão ao vivo e a ascensão de transmissões ao vivo, o engajamento, você conseguir ter uma interação maior com o seu público nas lives, nas transmissões ao vivo, é algo que está cada vez mais forte. Para o próximo ano isso vai ser muito mais forte ainda, porque as pessoas estão cada vez mais se acostumando e entrar em transmissão ao vivo, isso começa a ser algo mais comum na divulgação das marcas, na divulgação das empresas e você usar isso dentro do seu negócio para divulgar sua marca, seus produtos, para fazer apresentações, é algo que vai te dar muito retorno, vai te dar muita interação e você vai ter um engajamento e um alcance extraordinário, porque isso hoje é uma das principais ações que você pode usar para conseguir alcance orgânico. Uma terceira ação é usar o marketing de influência. Hoje, cada vez mais, você tem micro influenciadores nas principais redes sociais que eles dão um grande alcance para as marcas. Então, você usar os micro influenciadores, usar o marketing de influência a favor do seu negócio, é algo que atualmente já se demonstra uma das principais ações de marketing, que dá retorno, né? E que para o próximo ano também vai estar em grande ascensão, em grande alta. Inclusive em mais alta do que agora, porque mais pessoas estão entrando nessa área de ser micro influenciador, com potencial para ser micro influenciador, e ajudando marcas a descobrirem um público, marcas a se conectarem com o público de uma maneira que fique bom para todo mundo. Então, você encontrar micro influenciadores no seu segmento, na sua área, e fazer parceria com eles, vai ajudar demais a sua marca. O custo não é alto, né? Claro que você tem que procurar micro influenciadores, que são influenciadores que ainda não são super celebridades digitais. Porque as super celebridades digitais, o custo para você conseguir anunciar com elas é muito maior. Então, quando você vai para um nicho de micro influenciador, você tem um custo muito mais acessível, você consegue propor parcerias muito mais rentáveis para todos os lados, e isso vai te trazer resultado. Está trazendo muito resultado para muitas marcas, e vai continuar isso em uma ascensão muito grande. Uma quarta ação são as mensagens sociais. As mensagens sociais estão dominando o suporte das empresas. Então, antigamente existiam os métodos tradicionais de você entrar em contato para ter suporte de alguma marca, de alguma empresa, telefone, e-mail, e isso está cada vez mais dispersando. Isso está cada vez mais distribuído em mensagens sociais. Hoje as pessoas entram em contato com as marcas e procuram resolver os seus problemas com essas marcas no direct do Instagram, no Facebook Messenger, nos comentários dos posts dessas marcas. Então, assim, as marcas têm que estar cada vez mais ativas em todas essas ações para que consigam interagir com o usuário em tempo real, atender o usuário aonde ele estiver, não você exigir que o usuário entre em contato no canal X, que é o canal que para você é o melhor. Na verdade, você tem que se adaptar ao canal que o usuário prefere. Você tem que estar ativo e disponível, e atender e resolver o problema do seu cliente no canal que ele prefere. Então, é muito importante que você consiga ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade cada vez mais, porque hoje isso já é uma força muito grande para o próximo, e para os próximos anos, eu diria, vai ser ainda mais. E sem citar o WhatsApp, né, que hoje o WhatsApp virou talvez a ferramenta de comunicação com maior potencial entre empresas, entre pessoas, e que se você não está no WhatsApp, se você não está conseguindo aproveitar o poder do WhatsApp a favor da sua marca, você já está com certeza ultrapassado e deixando resultados. Então, você estar ativo no WhatsApp, conseguir através do WhatsApp colher resultados, conseguir aproximar o seu cliente, resolver, conseguir se divulgar também pelo WhatsApp, é algo que você tem obrigatoriamente que fazer, colocar isso como prioridade no seu negócio, porque isso já é uma realidade, é isso que hoje as pessoas estão fazendo, e para o próximo ano isso vai se tornar algo comum, inclusive, porque todo mundo vai estar fazendo, e você precisa urgentemente começar a agir de forma profissional no WhatsApp. E a quinta ação, eu vou dizer para você, que é você fazer vídeo, vídeo e vídeo. Você precisa ter vídeo dentro do seu negócio, você precisa fazer vídeo dos seus produtos, vídeo da sua empresa, porque hoje o vídeo é a mídia de maior alcance em qualquer plataforma, em qualquer rede social. Hoje uma postagem em vídeo no Facebook é a que mais tem alcance em comparação a qualquer outro tipo de postagem. Uma postagem em vídeo no Instagram também é a que tem maior alcance, sem se falar no YouTube, que é hoje uma plataforma, segunda maior plataforma de busca da internet, que trabalha única e exclusivamente com vídeo. Você hoje tem streaming de vídeo, vídeo ao vivo, vídeo no Stories, o vídeo domina completamente a divulgação de qualquer tipo de negócio, e a mídia mais acessada, a mídia mais consumida, e a mídia preferida de qualquer pessoa, de qualquer cliente, de qualquer consumidor. Então, dado todo esse cenário, é obrigatório você passar a usar vídeo cada vez mais. Se você não estiver usando vídeo, você vai estar cada vez mais defasado, você vai estar deixando de interagir, vai estar deixando de ter relacionamento, e vai estar deixando, claro, de ter alcance com o seu negócio, de atingir um público cada vez maior. Então, você ter conteúdo em vídeo no seu negócio, e vídeo frequente, né, é algo mais do que obrigatório, se você quer ter sucesso, se você quer crescer com o seu negócio na internet. Bom, eu queria que você deixasse o comentário aqui embaixo, se você já está usando alguma dessas ações há algum tempo, se você já está tendo resultados, se tem alguma dessas ações que você não usa por algum receio, por alguma dificuldade, compartilha aqui com a gente nos comentários, para a gente poder entender melhor, para a gente poder ajudar você a conseguir implementar essas ações no seu negócio, porque com certeza elas vão te trazer resultado hoje, e vão te trazer resultado nos próximos anos também. Beleza? É isso aí, espero que você tenha gostado, valeu, até a próxima aula.